Agora entrando na trilha, nós estamos na trilha das ruínas, vou fazer essa trilhazinha, gosto muito dessa trilha, é uma trilha rica em fungos também, bem rica em fungos, trilha da ruína, então vamos nós, na trilha da ruína, o sol está cortando bem as folhas, está marcando bem o caminho, está um ventinho gostoso e pouco mosquito, então, perfeito para uma comemoração. Mais um pedacinho da trilha. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2024. Eu estou completando 300 vindas ao Parque Atalaia e mais ou menos 900 horas de enfiado dentro da mata, fotografando e filmando. Olha, que coisa prazerosa é isso, que tempo gostoso esse tempo na minha vida, que tempo gostoso. Muito bom, entende? Então, eu estou fazendo essa caminhadinha aqui pela trilha das ruínas, como uma caminhada comemorativa desse tempo que eu estou completando aqui. Sou muito grato às pessoas que trabalham aqui no parque, às pessoas que cuidam do parque com tanto carinho, né, uns que já foram embora, outros que estão chegando e o Dunga está aqui, firme e forte, cuidando aqui do parque com as suas lentes. Mas é isso aí, isso tudo é pra eu deixar o meu muito obrigado por todos aqueles que permitem e que preparam esse parque pra que eu possa ser tão feliz aqui andando e fazendo meus registros fotográficos, que são muitos. Nós vamos passar aqui por um toco, que uma vez eu fui filmar uma senhora aqui dando depoimento, o toco quebrou, a senhora caiu no chão, o chapéu dela amassou todo. Quando, olha, ela falou todo o depoimento, quando ela ameaçou levantar o toco quebrou, ela caiu, entende? Mas olha, ela ficou encantada com o parque, entende? O encantamento com o parque foi fantástico. Esse toco aqui, ó, 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 quebradinho por ela, sentadinha dando depoimento, daqui a pouco caiu pra trás lá, mas ainda bem que não aconteceu nada. E segundo ela, foi um dia muito bom que ela veio aqui conhecer o parque, passear aqui. É isso aí, fica esse registro. E segundo ela, foi um dia, quebrou, 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 quebrou. E segundo ela, foi um dia. Obrigado. 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 Ó, ó, tá querendo partir pra cima, hein, vai partir. Ó. Aqui nós vamos chegar no lugar onde, quando tem curso de sobrevivência na mata, o Luizinho traz os alunos dele aqui, o pessoal do meio ambiente, né, traz a guarda ambiental, traz e dá aula aqui nesse local. Nós vamos chegar no local. Esse é o local que a turma aprende sobre viver na mata. Aqui, nessa parte do parque, eu tenho várias árvores plantadas aqui. Tudo árvores em consonância com a Mata Atlântica, não é? Indaiassu, árvores daqui da mata mesmo. O pau-rei tem... Vou começar a plantar a... Como é que é o nome da árvore? Sapiranga, então... Então, e normalmente quando eu planto árvores aqui, eu dedico algumas pessoas que eu acho que merecem essa... Então, vou mostrar uma zinha aqui, que foi dedicada ao doutor Roberto Kikawa. É esse pezinho aqui, ó, que tá com essa varita por cima. É esse pezinho. É um pé de Indaiassu. Então, plantei homenagem ao doutor Roberto Kikawa como agradecimento pelo trabalho que ele fazia em São Paulo em benefício dos pobres. Ele foi confundido com o delegado da polícia, alguma coisa assim, e foi assassinado covardemente. Então, homenagem ao doutor Roberto Kikawa que ele tenha recebido. Agora nós vamos sair da trilha das ruínas e pegar a trilha da caixa d'água voltando para a sede do parque. Agora a gente sai aqui. Agora é uma trilha mais aberta, né? E a gente volta para a sede do parque. Ó, com uma trilha mais aberta. Essa aqui passava antigamente até carro passava aqui para cuidar da caixa d'água, que essa água acedava e usava essa água, né? Então o carro ia lá para fazer manutenção, botar cloro na caixa. E esse negócio, isso agora acabou. A caixa agora perdeu a sua utilidade. Quem está usando a água dela são de sem terra. E aí? 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 Depois eu vou ver no programinha aqui que ele vai me dizer a distância, quanto foi. Muito bem, chegando às sete do parque, inteirinho, bonitinho, como foi. Não é? Muito bem. Trezentas idas, quanto prazer nessas trezentas idas ao parque. Tunga e suas lentes. Tunga e suas lentes.